Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a como criar um canal de músicas infantis. Se você tem curiosidade para saber como criar um canal de músicas infantis, fica até o final do vídeo pessoal, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo outra forma de monetizar o canal além do Edson. Certo pessoal, eu vou mostrar outra forma aqui que você vai monetizar seu canal além do Edson. Você tanto vai monetizar através do Edson, como você vai monetizar de outra forma também que eu vou ensinar para vocês. Agora fica até o final do vídeo, porque é lá no finalzinho do vídeo que eu mostro isso para vocês. Ok pessoal? Então vamos lá pessoal. Como é que a gente vai monetizar um canal de músicas infantis? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar por músicas infantis sem direitos autorais. É a primeira coisa que você precisa fazer. E não existe o melhor lugar para encontrar músicas infantis sem direitos autorais do que na biblioteca do YouTube. Certo pessoal? E para acessar a biblioteca do YouTube, você entra aí na sua conta no YouTube, você vem aqui onde tem a sua fotozinha aqui, você clica. Você clica em estúdio de criação. Você vai ser aí redirecionado para o estúdio de criação do YouTube. E aqui pessoal, você vai procurar por biblioteca de áudio. Está vendo aqui? Biblioteca de áudio. Você clica. E aqui pessoal, na biblioteca de áudio do YouTube, são centenas e milhares de músicas sem direitos autorais que você pode utilizar nos seus projetos. Que o YouTube não vai ligar com isso. Na verdade, ele incentiva você que você faça isso. Então, você pode pegar as músicas do YouTube aqui, porque ele quer que você pegue. Ele incentiva você a pegar essas músicas. Então, pode pegar as músicas aqui sem problema nenhum, porque você não vai ter problema com direitos autorais. Então, você vai vir aqui nesses três tracinhos, vai clicar, vai escolher por gênero e vai escolher infantil. Certo pessoal? E vai aplicar. Ok? Pronto. São centenas de músicas infantis. Mas se você quer músicas e você não quer dar crédito a ninguém por essas músicas, você clica aqui novamente. Certo? Clica aqui novamente e você vem atribuição não necessária. Você clica. E agora apareceu todas as músicas que você não precisa colocar atribuição nenhuma. Você não precisa colocar referência de quem fez a música, quem compôs a música. Você não precisa fazer isso. Certo? Você usa a música e acabou. Ok pessoal? Então, eu gosto muito de colocar atribuição não necessária, porque eu não preciso me preocupar com isso. Ok pessoal? Aqui são várias músicas. Olha pessoal. Várias músicas que você pode usar. Não precisa nem estar ouvindo a música aqui. É só vir aqui e fazer download da música. Certo pessoal? Aqui você pode fazer o seguinte. Você pode pegar 3, 4 ou 5 músicas, juntar todas e daí criar um vídeo. Ou você pode pegar as músicas individualmente. Cada uma você faz um vídeo. Certo pessoal? Eu também vou ensinar vocês aqui como fazer um vídeo. Certo? Como fazer um vídeo aqui para você monetizar o seu canal do YouTube com músicas infantis. Ok pessoal? Fica até o final do vídeo. Então pessoal é o seguinte. Você vai pegar aqui as músicas, baixar como eu ensinei aqui. Certo? E o que você vai precisar? Você vai precisar de vídeos infantis. E para isso eu indico dois sites a vocês. O Pixel LS que eu sempre indico aqui no meu canal. Porque realmente é um site maravilhoso para quem trabalha através do YouTube. Porque tudo que tem aqui, desde fotos a vídeos, tudo são sem direitos autorais. Você não tem problema com direitos autorais. E são arquivos de qualidade. Outro site também muito bom é o Pixabay. O Pixel Bay também não tem direitos autorais. Você pode pegar músicas, fotos, vetoriais. Tudo que você quiser aqui não vai ter problema com direitos autorais. Ok pessoal? Então, você vindo aqui no Pixel LR. Você vai digitar aqui infantil. A palavra infantil. A gente não está procurando por arquivos aqui infantil. Então a gente clica em infantil. Certo? Só que aqui a gente vai escolher vídeos. Aqui está fotos. A gente vai escolher vídeos. Porque a gente vai utilizar vídeos. Por que vídeos pessoal? Porque vídeo é interativo. O vídeo está em movimento. Interage melhor com as pessoas. Então, você poderia utilizar fotos. Mas o YouTube não gosta. Não simpatiza muito com coisas estáticas. Coisas paradas. O YouTube quer coisas em movimento. Mostrando movimento. Então o vídeo é muito melhor para fazer essa função. Então você vai pegar vídeos. Olha aqui pessoal. Vários vídeos. Agora eu quero deixar claro para você aqui uma situação. Se você for colocar vídeos no qual apareçam crianças. Certo pessoal? Como mostra aqui. Porque alguns vídeos só vai aparecer a mão da criança. Como esse vídeo aqui. Certo? Outro vídeo vai mostrar um balanço aí. Só ele balançando sozinho. Sem aparecer a criança. Esse tipo de vídeo aí. Você não precisa colocar que o vídeo é para criança. Certo? Porque agora existe uma nova regra no YouTube. Que você. Se o vídeo for para criança. Você precisa marcar essa opção na hora que você sobe o vídeo. Certo pessoal? Lá nas configurações dos vídeos do YouTube. Se aparecer a imagem de uma criança. Eu recomendo que você marque que o vídeo é para criança. Mas se não tiver a imagem da criança. Não aparecer a imagem da criança. Você não precisa marcar que é para criança. Certo? Essa é a minha recomendação aqui para você. Mas se você tiver aí medo de acontecer alguma coisa. Então marca todos os vídeos para criança. Porque o canal é infantil mesmo. O canal é direcionado para criança aí. Então você pode marcar aqui. Todos os vídeos são para criança mesmo. Ok pessoal? Então é o seguinte. Você vai pegar os vídeos. Olha como tem vários vídeos aqui que você pode utilizar. Pessoal. Esses vídeos aqui são sem direitos autorais. É só você vir aqui em clicar. Certo? Vai aparecer o vídeo aqui. Olha que vídeo bacana. Aí você vem aqui. Olha e baixa. É só vir aqui e baixar. Certo? Você vem aqui. Baixar. Você vem aqui e escolhe a resolução. Eu sempre aconselho a você a escolher a 1920 ou 1280. Esse daqui é Full HD. E esse daqui é HD. São as resoluções que o YouTube gosta. Certo? O vídeo com maior resolução. O YouTube gosta mais. Porque é um vídeo com mais qualidade. Então recomendo que você faça isso. É só vir aqui e baixar, pessoal. No Pixabay é a mesma coisa. A gente digita aqui infantil. Mesma coisa. Infantil. Dá um Enter. Aqui a gente vai em vídeos. Já está marcado vídeos aqui até. Pronto. Em vídeos. Olha. São vários vídeos, pessoal. Para você utilizar. Olha esse vídeo aqui que bacana. Na criança brincando. Aí você aqui, olha. Dá um Pause aqui. E para baixar vem aqui, pessoal. Download, certo? É só clicar. Você escolhe a resolução. Como eu falei no outro. Ou você baixa em 1280. Ou você baixa em 1920. Quanto maior a resolução, melhor, pessoal. Certo? Maior a resolução, melhor. Então, você escolhe uma dessas resoluções. Que eu indico aí para vocês. Tem vários vídeos, pessoal. É só baixar dois, três, quatro vídeos. Do jeito que você quiser. Ok, pessoal? E daí, o que você vai fazer agora? Agora você precisa montar o seu vídeo. Criar o seu vídeo. Eu uso o Camtasia, pessoal. Sempre recomendo aqui nos meus vídeos o Camtasia. Porque é um programa aí muito fácil de manusear. Qualquer pessoa pode manusear esse programa. Existem centenas de tutoriais no YouTube. Falando como mexer no Camtasia. Desde o Camtasia 7 até o Camtasia 9. Até o Camtasia 10. Eu acho que já tem a versão 10. Você não vai se perder utilizando esse programa. Mas aqui eu já vou mostrar mais ou menos como é que você pode fazer. Ok? Então, eu tenho dois vídeos aqui que eu já baixei. Você vai puxar o vídeo aqui para a timeline. Certo? A timeline aqui. Aí você vai deixar o vídeo aqui. Você deixa o vídeo aqui. Vem, clica aqui. Vem clicar em projetos. Aí você deixa essa resolução aqui. Ou 1280 por 720. Ou 1920 por 1080. Certo, pessoal? Uma dessas duas resolução. Eu vou deixar essa mesma aqui em HD. Pronto. Eu deixo o vídeo aqui em HD. Você tem que verificar se o vídeo tem áudio. Se esse vídeo aqui tem áudio. Porque às vezes tem um áudiozinho. Aí você tem que tirar esse áudio. Você clica com o botão direito. Em cima do vídeo. Vem aqui, pessoal. Em editar áudio. Tá vendo como tem um áudio aqui? Aí você baixa aqui até o final. Pronto. Tirou o áudio do vídeo. Certo? A gente vai puxar o outro vídeo. Aqui para frente do outro. Botão direito. Quando não dá a opção de editar vídeo. É porque não tem áudio. Então esse vídeo aqui já não tem áudio. Então não tem problema. Certo, pessoal? Não tem problema. Eu quero mexer aqui com vocês logo em uma configuração. Que eu sempre indico que faça também aqui no meu canal. Você vai clicar aqui no vídeo. E aqui, pessoal. Onde tem opacidade. Você vai diminuir aqui a opacidade. Para ficar um pouquinho mais escuro. Pronto. No outro vídeo é a mesma coisa. Você clica nele. Onde tem opacidade. Onde está 100%. E você diminui um pouco. Isso para diferenciar o vídeo. Certo, pessoal? Para não ser aquele mesmo vídeo. Com a mesma cor que você baixou da internet. Quando você modifica um pouco o vídeo. O YouTube já reconhece que é outro vídeo aí. Que é um vídeo com a resolução diferente. Então é importante você fazer isso. Já que foi um vídeo que você baixou da internet. Aí você pega aqui a música. Baixa. Coloca aqui junto com os vídeos. Certo, pessoal? Se a música for maior que o vídeo. O que é que você faz? Você coloca outro vídeo aqui. Ou baixa outro vídeo de lá. Certo? Então baixa o vídeo lá do Pixel R. Ou do Pixel B. Você que sabe. Mas você pode duplicar o vídeo aqui. Colocar o vídeo novamente aqui na frente. E aqui você iguala a música. Você puxa aqui para ficar igual. Certo, pessoal? Pronto. Ficou igual aqui. Daí, pessoal. Você já criou o vídeo aqui praticamente. Certo? Eu vou deixar tocando aqui. Só um pouquinho. Só para você ver. Ó. Tá vendo? Esse vídeo aqui no caso. Não aparece imagem de criança. Mas o outro. Aparece a imagem da criança. Como eu expliquei para vocês. Aí vocês tem que colocar que o vídeo. É para criança. Certo? Para que o YouTube saiba que seu vídeo é direcionado para criança. Hoje é uma regra lá no YouTube. Hoje em dia. Então você tem que obedecer as regras do YouTube. Se você quiser se dar bem com o YouTube. Tem que obedecer as regras dele. É assim que funciona, pessoal. Certo? A gente. Quando trabalha no YouTube. Trabalha em terreno alugado. Quem manda é eles. Eles quem mandam. A gente está usando a plataforma aí. De graça. Então a gente tem que obedecer as regras dele. Certo? Então é isso que você vai fazer, pessoal. Criou o vídeo aqui. O que você faz? Vem aqui em Share. Local Fire. Ok. E aqui você clica novamente. Escolhe a resolução. Como eu coloquei 720. Eu coloco aqui 720. Vou dar um avançar. E depois eu vou renderizar esse vídeo. Ele vai renderizar o vídeo. Passa aqui alguns minutos processando o vídeo. E depois o vídeo salva o vídeo. Aí depois é só você subir para o seu canal. Um canal aí de músicas infantis. Certo, pessoal? E agora eu quero mostrar para vocês outra forma de monetizar o canal, como eu prometi para vocês. Você já vai monetizar com o AdSense. Mas aí se você tiver outra forma para monetizar, para aumentar os seus ganhos, para multiplicar os seus ganhos. Não é uma ideia legal? Então, você vai usar o site chamado File Upload, pessoal. File Upload. É esse site que você vai utilizar para monetizar os seus vídeos. O site que eu prometi para vocês. O que é que eu me faço? Você vai baixar o seu vídeo para aqui, para o site. Você vai gerar um link. Certo? E vai colocar na descrição do vídeo. Dizendo que se as pessoas quiserem baixar aquela música. É só clicar na descrição. E toda a vida que a pessoa baixar a música. Você vai ganhar em dólar, pessoal. É isso mesmo. Você vai ganhar em dólar. E eu vou provar para vocês como o site realmente paga. É só vir aqui em prova de pagamentos. E você vai ver aqui várias provas de pagamento. Várias provas. Essa pessoa ganhou 1,79. Essa pessoa ganhou 8, 6 dólares e 5. 1,96. Essa pessoa ganhou 308 dólares, pessoal. 308 dólares. Eu vou vir aqui no dólar hoje. Vou colocar aqui 308 dólares. Para a gente saber quanto é que dá. 308 dólares, pessoal. É equivalente a 1.641,64 reais. Hoje, na cotação do dólar hoje. É esse valor que você pode ganhar aí. Certo, pessoal? Através de YouTube. Com site. Com canal de músicas infantis. Certo, pessoal? Apenas com esse site. Isso sem falar do Google AdSense. Do AdSense. Certo, pessoal? Que é a forma de monetização do YouTube. Sem falar nisso. Eu estou mostrando para vocês outra forma de monetizar o seu canal no YouTube, pessoal. Então, de qualquer forma, você vai ganhar dinheiro através do YouTube. Certo? Com essa segunda alternativa aqui. Você também vai ganhar dinheiro e vai ganhar em dólar. E aqui, pessoal, você pode receber através do PayPal. Quando você ganha... Está aqui, olha. PayPal. Quando você ganha 1 dólar, você já pode transferir para a sua conta. Certo? Só transferir para o PayPal. E daí é só receber. Transferir para a sua conta do seu banco. E receber o dinheiro. Você recebe em dólar. Sempre é bom, pessoal, receber em dólar. Isso porque o dólar está sempre em alta. Certo? O dólar vale mais do que o real. E sempre é bom receber em dólar porque a gente acaba recebendo um pouco mais. Ok, pessoal. Pessoal, espero que esse vídeo possa te ajudar. A intenção do nosso canal é trazer bons conteúdos aqui para você. Para que você possa realmente ter sucesso na internet. Para que você possa viver com seus ganhos da internet. Para que você possa ter a sua independência financeira. A intenção do nosso canal é minha intenção ajudar vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só peço a vocês que inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que mais pessoas vejam essa informação. É importante aqui para a gente. Se você fizer isso, eu já agradeço a você aí. Inscreva-se no nosso canal para ver mais conteúdos. Que eu logo estarei trazendo outros conteúdos interessantes como esse aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima.